Música Os assaltos continuam, homens praticam assalto na área do 4º Batalhão de Polícia e são presos em flagrante. No bairro João Eduardo, a polícia agiu rápido. Em poder deles, a polícia apreendeu uma moto roubada, drogas e uma arma. A repórter Rose Lima tem as informações. Cadê você, Rose? É com você. Isso mesmo, Edvaldo Souza. Nós estamos aqui no bairro João Eduardo II. Na manhã desta segunda-feira, onde os policiais lá do 3º Batalhão acabaram de capturar esses dois rapazes. Trata-se de Emerson Araújo Barbosa, de 24 anos, esse rapaz aí de blusa verde, e o Jurivaldo da Silva Filho, de 19 anos. Com ele, Edvaldo, foram apreendidos várias coisas. Três celulares, uma arma de fogo calibre .38, com algumas munições. Além de dois pacotes de pasta base de cocaína, um capuz e uma blusa, que também tem capuz. Eu vou tentar conversar aqui com o Jurivaldo. Jurivaldo, já tivesse algum problema com a polícia, Jurivaldo? É a primeira vez que você vai preso? E de quem era a moto que vocês estavam? É sua? A moto era roubada? Quem foi que roubou a moto? Foi você ou foi o Emerson? Deixa eu falar com o Emerson aqui. A arma era a tua? A arma era a tua? Não. E a moto? Quem foi que roubou a moto? A moto era. Mas a moto foi pega junto com vocês. Vai comigo que eu peguei a nossa. E a arma? De quem era? Os celulares foram roubados de uma loja? Foram vocês dois que roubaram na moto? Emerson, você já tivesse algum problema com a polícia, Emerson? É a primeira vez. Não, não fiquei com a polícia não. Primeira vez? Não, aqui. Aqui, eles, todos os dois disseram que nunca tiveram problemas com a polícia. A gente vai mostrar aqui, Edivaldo. Deixa eu passar aqui que a gente vai mostrar aqui o que foi encontrado em poder deles. Aqui, ó. Três celulares foram encontrados em poder deles. Um valor em dinheiro. Tem munição aqui também, dois, quatro, seis, seis munições aqui encontradas com ele. Essa arma, calibre 38. Aqui tem um capuz usado na prática de assalto, roupa, até equipamentos aqui, ó. Isso aqui é uma lixadeira. Isso aqui é uma maquita usada pra serrar a lajota. E o interessante é que todas as vezes, não é a primeira vez, mas todas as vezes que a polícia prende roupa, geralmente as roupas são roupas com capuz. Mas por quê? Porque facilita na hora de praticar o futeu. Às vezes eles colocam o capuz e colocam simplesmente o capacete em cima. Com eles foi apreendida essa moto. Aqui, ó. Essa moto foi apreendida. A moto de placa MZQ7835, que foi apreendida aqui nesse endereço, aqui na rua São Sebastião, aqui nessa casa, que foi presa junto com eles. Eu vou conversar aqui com o Major Juvenal. Foi denúncia, eles parecem que tinham praticado o assalto agora há pouco tempo e a polícia empreendeu busca e conseguiu chegar? Exatamente. Exatamente. Mais uma ação bem sucedida da polícia militar. Nós que estamos somando todos os nossos esforços, nossos recursos humanos e materiais, no sentido de combater os assaltos, que são as principais ocorrências que hoje tira a tranquilidade dos moradores, da população, dos comerciantes, que diminui a sensação de segurança. Essa moto, Major, como foi que vocês fizeram para chegar até eles? Bem, na área do 4º Batalhão, houve um roubo, um assalto e uma das vítimas pegou a placa e passou a placa para toda a rede rádio da Polícia Militar e o nosso policial patrulhando aqui, visualizou a placa, nós abordamos e um deles saiu em fuga nessa residência e ao entrarmos nessa residência para fazer a prisão desse agente, nós encontramos armas e encontramos droga também no local. E aí fizemos a apreensão, não só pelo roubo, assalto, mas também pelo porte legal de arma e o tráfico de droga. Direto do João Eduardo II, Rose Lima para o Gazeta Alerta.